E aí, cansou de sambar? Ah, eu samba sim, tá? É, só, eu adoro carnaval, adoro fulima, só no dedinho. Dá um beijo aqui. Eu tava com saudade de você, viu, Sirlei? Como é que tá o pessoal lá da FS? Tá tudo bem, a gente traz a Isabela. Hoje eu consegui trazer a Isabela, porque ela sempre ficou na época. Graças a Deus, é verdade. Aí eu falei assim, você vai ter que ir, porque a Jéssica não veio, né? Tá gravidinha, e você descreve. Ai, vai ser vovó, Zé, isso de mais um. Eu já tô acostumada de ser vó. É, você já tá, né? De mais um netinho. De mais um netinho. Escuta, deixa eu falar uma coisa. Essa saia é ridícula de fácil. Muito, Fer. Ela é linda, mas ela é ridícula de fácil. Me liga. Não gasta dinheiro, minha linda, pra comprar uma saia dessa, porque dá pra fazer em casa. Até com retalho de tule, Fer. Não é? Olha aqui o pedacinho, olha aqui. Isso. Esse negócio de tutu aí, eu achei que tutu era um negócio de comer. Tutu não é... Não é? Tutu não é tutu de feijão? Não é tutu? Não, tutu tá aqui. O tutu tá aqui. Foca no tutu aqui. É o tutu. A outra, ele até empolgou, quase caiu o instrumento. O tutu está aqui. Tutu não é feijão, tutu não é... Tutu é o Arthur. Vamos lá. Gente, vamos lá. Olha aqui, Fer. Quem tiver em casa um caderno, de preferência de capa dura. Eu trouxe esse aqui só pra mostrar, porque eu não tinha outro caderno. Olha aqui, gente. Todo mundo tem caderno em casa, né? Tá vendo? Tá aqui a Agnes, minha amiguinha. A Agnes tá linda. Tá linda. Muito obrigada por ter vindo, Agnes. Gostei do arquinho de unicórnio. A gente faz o arquinho lá na loja, tá, Fer? Isso aqui também, né? De espuma. Então, esse aqui é um amigo meu, cobrinho, ele faz alguns acessórios pra mim. Ele faz qualquer tipo, tá? Que graça. É, unicórnio, Mickey, Minnie, de espuma. Então, eu trouxe pra, que ele pediu pra mim, né? Ó, leva lá assim, pra sortear lá pra alguém. Opa! Chapéu serve em criança, em adulto. Então, nós vamos sortear? Vamos sortear. Então, tá. Tá bom? Mas primeiro, vamos aprender a fazer essa tutu. Tá, gente. Olha aqui. Como é muito simples, pode pegar um túlo e você mede duas alturas da que você quer. Tá. Da cinturinha até o comprimento. Foi a que eu fiz de infantil. Dobra. Duas alturas não corta. É, ó, você corta assim, tá vendo? Olha aqui a largura. Tá, mas não corta no meio, eu digo, né? Não. Então, olha aqui. Pega duas alturas e dobra no meio. Dobra no meio. Ok. Presta atenção, como é muito simples. Olha aqui. Não sei se dá pra colocar aqui. Vamos ver aqui, ó. Ou você coloca em bem. Eu seguro, você... Isso. Olha aqui, gente. Presta atenção. Pega bem pertinho aqui, ó, alguém. Rô ou... Isso. Aí. Aí. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Pega, puxa. Elástico, tá, gente? Larguinho. Coloca por baixo, tá? Ó. Isso aqui. Tá vendo? Tá vendo, Fê? Olha lá. E é só isso, gente. Só isso. Não é mais nada. Mais nada. Gente. É o colorido. Você gastou, minha linda, pra comprar sainha pra sua filha? Gente, tá R$2,00 o método tule. Para, gente. Então, você vai medir, compra um pedacinho de cada cor. Aí, você vai colorindo do seu gosto, tá? Olha aqui. Olha isso. Isso, ó. Dobrou ao meio. Tá? Olha isso. Coloca por baixo, mamãe. Olha aqui. Tá vendo a aberturinha? Aham. Passa por dentro e puxa. Não precisa nem costurar. Não precisa usar máquina. Nada disso. Qualquer um pode fazer pra pular carnaval, pras crianças fazerem. É. Qualquer altura aí, ó. Até adulto dá pra usar, né? Adulto, tá. Faz um pouquinho mais compradinha. Essa daqui tá curtinha. Essa daqui é de criança. É, ó. Tá vendo? Eu fiz curtinha. Olha lá. Ó. Põe uma meia. Uma meia rastrã. Uma meia rastrã. Uma meia rastrã. Um shortinho. Um colanzinho. Um topzinho. Tá feita a saia. Incrível. Tá? Amei essa saia. Muito fácil de fazer. Vamos fazer o complemento, que é a tiarinha. Vamos lá. Olha lá. Que é aquela tiarinha que ela tá? Isso. É, não vou fazer igualzinho, porque o material é diferente. Mas é só mudar cores e tudo mais. Usar a criatividade também, né? Exatamente. Ó. Corta dois moldes. Olha, é muito fácil. Tá vendo? Olha aqui. A orelhinha. Uhum. Aí corta um com glitter, qualquer cor. De prevenção pink, que o unicórnio é mais pink, né? É. E menorzinho. Olha aqui. Encaixou. Tá vendo? Ah, eu adoro pink. Não sei por quê. Exato. Ah, eu também. Olha aqui. É que eu tive três filhas meninas, então eu usei muito rosa, muito... É, né? Então, eu tenho duas meninas, eu adoro. Olha lá. Tá vendo, ó? Encaixou. Colou. A outra, a mesma coisa, tá? Pra gente colar na tiarinha ali. E o arquinho é... Custa um real. Arquinho basiquinho, gente. Um real, Fer. De um real isso aqui? Um real o arquinho. Um e cinquenta, um encapado, um real. Ô, Fer, minha cola não tá esquentando. Ah, mas ela me queimou. Ela tá esquentando sim. Ai, ela me faz, viu? Ela me queimou. Como é que ela não tá esquentando? Gente, pra fazer esse moldezinho aqui, você sabe chapéuzinho de aniversário? Ahn. Usei um moldezinho daquele chapéuzinho de aniversário. Você abre ele, tá? E fez aí. Exatamente, ó. Agora vamos dobrar. Vamos ver se tá... É, tá vendo? Ó, tá saindo aqui um pouquinho. É, tá saindo um pouquinho. É, não tá esquentando. É, ó lá. Tá vendo? Tá apagada. Ela tava mais quente, viu? É aqui que passa? É, pode passar. Ela tava bem quentinha, por sinal. Será que a tomada lá não tá desligada? Tenta ligar lá. Quem sabe? Rô, não ligou não. É. Tem que ficar vermelhinha aqui, ó. O Ronaldo tá vindo aqui, ó. Ó, tá com mal contato. Agora foi. Agora sim. Tá vendo? Colou isso, Lili? Quer mais? Vai mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Senão depois ela abre. Isso. Aí. É fazer um conezinho, tá, gente? Ó, é fazer um conezinho, tá? Ó. Cola bem coladinho, tá vendo? Molde do... Olha lá. Chapéuzinho de aniversário, aquele de papel. Tá. Aquilo lá. Beleza. Fez menorzinho, é lógico, né? Uhum. Ó, tiarinha aqui. Vai colar com cola quente aí também? Tudo com cola quente. Tudo com cola quente? Tudo com cola quente. Ah, que maravilha. Não, não tem segredo nenhum. A mamãe faz lá tranquila, pra criancinha ir desfilar, pular carnaval, vai ter alguns lugares, né? Que eu já fiquei sabendo. Vai, vai, tem alguns lugares. Olha que bonitinho. Tá. Olha que põe as orelhinhas. Agora as orelhinhas. Aham. Ops. Deixa eu te ajudar aqui, Cirlei, pra gente fazer isso aí. Isso, manda ver. Tem tempo, Tati? Como é que nós estamos de tempo aí? Fala comigo, Tati. Ah, a gente tem um tempinho ainda. É, nossa, tem um tempão ainda. Dá pra fazer três charinhas. E ainda tem, ó, eu vou fazer o seguinte, enquanto a gente vai colando aqui, vai ligando no 33760100, pra ganhar. Ó. É esse aqui? É, o chapéuzinho de licorne. Olha lá, gente. Que massa, gente. Primeira ligação, 33760100. Ligou, ganhou. Olha, Fê. Ai, gente, olha que amor. Olha que gracinha. Aí, é o enfeite. Qualquer florzinha, tá, gente? Vamos colocar uma florzinha aqui. Aham. Roxinha. Eu gostei do roxo, que é a cor do ver mais. E, ó. Adorei. Tá bom? Ó, tem lilás ali, tá? Põe ali. Ó. Aí, esse que você vai colocando. Aí, vai usando a criatividade. Ó lá. Gente, muito fácil de fazer isso daqui. Muito barato. Você vai comprar um negócio desse? Quanto custou pra fazer tudo? Ai, eu acho que eu não gastei dois reais. Não acredito. Dois, cinquenta, porque eu paguei um real no arquinho. E esse que é retalho de EVA. O EVA custa seis reais um metro, mas você faz... Faz vários. Vários, entendeu? E florzinha, essa florzinha você come de pacotinho de florzinha. É verdade. Olha isso. Ai, gente, olha isso daqui. Olha que coisa mais linda. Muito simplesinho. Prontinho. Prontinho, olha aí. Maravilhoso. Não vai de unicórnio se não quiser. Exatamente. Olha lá. Então, opa. Dá licença. Olha isso. Que essa daqui já é minha. Pode ser? Pode. Olha lá que lindinho. Olha aqui, gente. Adorei. Adorei, Rô. Vou fazer o seguinte. Vamos curtir bloco pé vermelho comigo? Posso ser no dedinho? Pode ser no dedinho. Você viu que meu pai não samba. Você também não samba. Olha, eu vou ficar com o Tutu mesmo, viu, gente? Porque aqui tem samba no pé. Com o Tutu tem samba no pé. Sir, obrigada. Um beijo pra todo o pessoal lá da EPS Fantasinhas. Mandar um beijo pro meu marido que tá lá fora na recepção. Ô, marido. E mandar pra Jéssica também, que ela não pôde vir hoje, que ela tá no hospital, foi fazer exame de rotina. Mas tá tudo bem. Não, tá tudo bem. De rotina. Tá bom, gente. Bora samba, vem. Vem comigo. Chegou. Chegou.